A miopia é uma alteração refrativa que ocorre nos olhos, onde a pessoa tem um tamanho do olho um pouco maior que o normal e esse alongamento do globo ocular faz com que a pessoa tenha um grau chamado grau negativo. Esse grau negativo faz com que a pessoa tenha dificuldade de ver os objetos à distância.